Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui no canal e hoje eu quero trazer para vocês uma das maiores e ousadas atividades cibernéticas e espionagem da China, que custou a segurança de ao menos 270 mil membros do Ministério da Defesa do Reino Unido. E o que isso pode representar para a segurança do país? Tudo isso e muito mais nesse vídeo de análise, mas antes peço gentilmente para você se inscrever aqui no canal, ativarem as notificações que isso vai ajudar e muito na continuidade do meu trabalho e também curta e compartilhe o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Para quem também não conhece o meu novo canal, o canal Analíticas, é um canal em que eu posto diversas análises, tanto aqui do área militar quanto análises próprias para esse novo canal e pelo fato de o área militar ter sido penalizado pelo YouTube por conta das postagens de vídeos e fotos da realidade do combate e também sobre análise da realidade dos fatos envolvendo tanto o cenário geopolítico quanto o cenário também de guerra e isso incomodou ali ao menos a plataforma que penalizou o canal. Então, vão até o novo canal Analíticas, se inscreva e também ative as notificações para receber o nosso conteúdo diretamente desse novo canal. Os últimos relatórios divulgados por uma das principais mídias digitais lá no Reino Unido, como a Sky News, mostrou, revelaram um dos casos mais audaciosos e desafiadores de espionagem dos últimos anos contra altas autoridades na Europa, em especial o Reino Unido. E não bastasse os casos mais recentes de espionagem de empresas americanas ligadas ao desenvolvimento e também pesquisa da indústria farmacêutica e também médica dos Estados Unidos e também dentro do Departamento de Polícia de Nova Iorque com agentes infiltrados dentro do departamento conseguindo diversos dados, coletando diversos dados, tanto de cidadãos quanto de autoridades para serem transferidos para o governo chinês. A China está sendo atualmente acusada de hackear outro ponto sensível no que tange a segurança de uma nação, só que no caso atual é no Ministério da Defesa do Reino Unido. Essa invasão cibernética foi informada oficialmente pelos parlamentares britânicos durante audiências na Casa dos Comuns, na terça-feira, para que os parlamentares fossem informados e atualizados sobre toda essa violação massiva de dados visando o pessoal de serviço ativo. Por que dados de invasão massiva? Isso tem um grande significado, porque esses dados foram coletados de uma forma muito tempestuosa em que centenas e milhares de membros ativos e inativos do serviço de defesa foram expostos a essa invasão. Tiveram seus dados bancados e violados, dados pessoais, dados de saúde, dados também de função do que eles faziam dentro do Ministério da Defesa, ou seja, eles estavam compondo, por exemplo, as fileiras do Exército, da Força Aérea, da Marinha. E também agora a gente não sabe se essas invasões coletaram dados preciosos que poderiam colocar em risco a segurança de agentes de espionagem dentro do teatro de ação, do campo mesmo prático de espionagem, ou aqueles que fazem parte de dentro, por exemplo, do MI6 ou outras atividades de agência de inteligência britânicas ou em comunhão com outras agências de inteligência. Não se sabe ainda se houve esse vazamento. E é claro que também sabemos que esse tipo de agentes, essas autoridades, elas não estão vinculadas diretamente ao Ministério da Defesa com seus dados vinculados ao Ministério. Existe ali uma agência específica que faz toda a regulação e controle desses agentes e desses dados para que invasões como essas não coloquem em risco a segurança desses agentes e também do próprio Reino Unido, por exemplo. Então o ataque cibernético ocorreu em um sistema de folha de pagamento com pessoal de serviço atual e também de alguns veteranos já ali na inatividade. Em grande parte são nomes e também dados bancados que foram expostos desses agentes. Então o Ministério das Relações Exteriores da China, diante desse caso, diante desse alarme e desses relatórios, ele se opôs a essas acusações, disse que combate todas as formas de ataques cibernéticos e que rejeitou o uso político desta questão para tentar até mesmo atacar outros países ou ferir a diplomacia entre os países. No entanto, o secretário de defesa britânico, Grant Shapps, ele fez uma declaração nesta terça-feira diretamente na Câmara dos Comuns e estabeleceu um plano multiponto que incluirá ações para proteger os homens e mulheres que servem, que estão servindo tanto o Ministério da Defesa quanto outros ministérios, inclusive também, esse plano multiponto, ele vai também tratar essas pessoas que foram afetadas por esses ataques. Então o secretário de defesa, Grant Shapps, ele foi forçado a fazer um pedido de desculpas a todos os membros que foram afetados das Forças Armadas Britânicas. Após essa violação, essa invasão, de que eles chamaram de invasão massiva no sistema de folha de pagamento que deixou os seus dados desses indivíduos, desses agentes expostos, tanto agentes ativos quanto da inatividade. E o ataque cibernético, o ataque de hacker, potencialmente comprometeu os dados bancados, ouçam só, de ao menos 272 mil membros das Forças Armadas e também de indivíduos da inatividade, os veteranos. Isso mostra que no atual cenário que estamos vivendo e em que estamos observando, tanto político, geopolítico, quanto militar, quanto de desenvolvimento, sabemos que defender o terreno digital é agora tão importante quanto defender o terreno físico de fato. Esse é mais um lembrete, todo esse acontecimento envolvendo China e o Reino Unido, pela qual as forças de todo o mundo e também as frentes políticas, os representantes e os formuladores de política, eles precisam investir cada vez mais tanto na defesa quanto na segurança cibernética. E esse último relatório, ele surge no momento em que o presidente chinês Xi Jinping, ele está fazendo uma viagem pela Europa, principalmente na segunda-feira que ele pousou em Paris, visitou ali Paris, se encontrou com Macron e também, posteriormente, se encontrou com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. E Xi Jinping, ele não deve visitar o Reino Unido. E ainda mais com esses últimos relatórios divulgados que mostram esses ataques cibernéticos por conta da China, ficou ainda mais difícil, por conta desses últimos vazamentos, uma pequena possibilidade da viagem de Xi Jinping, uma visita até, por exemplo, Londres ou alguma outra autoridade, por exemplo, se encontrar com alguma outra autoridade britânica em qualquer parte da Europa, por conta desse problema bilateral entre China e Reino Unido. Sabemos que Xi Jinping é uma figura extremamente importante e líder de uma nação em que representa o seu grande potencial econômico, político, de mercado e também militar. Não é à toa que tem condições de exercer influência em todos os locais do planeta, principalmente contra ou a favor de noções básicas de geopolítica e, principalmente, poderia mudar o cenário atual de guerra lá no leste europeu, se assim ele desejar, se assim ele sentar na mesa ali de discussão com o Putin e, quem sabe, mudar o cenário de guerra que atualmente está acontecendo no leste europeu. E ele trouxe a China para uma corrida para tornar a nação a maior potência militar e econômica do mundo até 2049, formando recentemente um grande laço com a Rússia. E tudo indica que Xi Jinping deve pousar também na Sérvia, nessa viagem na Europa e também na Hungria, ambos países que mantêm laços e ligações amistosas com Pequim. Era esta a análise que eu queria trazer para vocês hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.